10 de outubro, quinta-feira, muito obrigada pela sua companhia, a sua informação em primeira mão aqui no Super Canal. Depois de um longo período de escassez, a chuva chegou à cidade de Caratinga e em outros municípios da nossa região. O volume considerável em curto espaço de tempo acabou provocando alguns transtornos e dificuldades, por exemplo, do escoamento de água em trecho da cidade de Caratinga. Na cidade de Ubaporanga, uma árvore caiu e atingiu um veículo em virtude dos ventos mais fortes. A gente dá sequência a essa campanha que necessita do envolvimento de corações solidários. Salve o Robinho! E a família realiza uma rifa para arrecadar recursos para o tratamento do pequeno. Oi pessoal, se vocês puderem estar comprando a minha rifa, eu vou ficar muito feliz. Um brasileiro na rota do furacão Milton fala sobre temor e escassez. Também tem bastante vento, até que no posto de combustível, já não há mais combustível na cidade, nem mesmo nas cidades vizinhas. Uma carreta tomba em trecho da BR-262 entre Manhoaçu e Realiza. Hoje tem cotação na Seasa de Caratinga. Preço do tomate sobe mais de 100% e o repolho cai. Oferta e demanda ditam o mercado. A tendência de preço é cada vez mais alto devido à diminuição da oferta do produto. Preso em Portugal, um homem acusado de matar uma ipatinguense que estava grávida e mais outras duas pessoas em Lisboa. O fato aconteceu dentro de uma barbearia em Lisboa. Tudo aconteceu quando ele teve um desentendimento com o proprietário da barbearia, porque o rapaz não quis cortar o cabelo dele no dia anterior. Atenção, os Correios anunciam concurso público para 3.511 pagas. A Polícia Militar Rodoviária no combate ao garimpo ilegal, tendo como alvo extração ilegal de ouro em Cataguases. E as informações sobre a apreensão de barra de maconha em Governador Valadares após a interceptação da passagem de um motociclista. A Casa Auxiliadora promove uma comemoração especial para o Dia das Crianças. Filhos de colaboradores e clientes aproveitaram o momento de descontração. E até os adultos aproveitaram bastante, né? Porque a gente não pode deixar também morrer a criança que tem dentro da gente. Queimão de estoque é para acabar com o estoque mesmo. Hoje é dia de atualizar o placar, treinar em casa e tem outras notícias que você acompanha a partir de agora. Jornalismo de credibilidade é no Super Canal.